Quando ela desaparece, é ela que vai andando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu Um ângulo azul da faroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida que vai se arrastando E o povo na rua cantando Ela tem uma meta ritual, é a transição do samba Abençoando a peça do divino Carabalho Quando ela é a deusar o passado com ela E tem a velha guarda como sentiu nela E é por isso que eu uso essa voz que ele chama Quando ela, os avançados eram do primeiro canto Sua papadeira é o Espírito Santo Do verso do samba A pastora de pastores Vem chegando na cidade da favela Para defender as suas mãos Como o viés na santa vista da cavela Salve o que manda, salve as suas mãos Salve o mando azul e branco da portela O Espírito Santo Dizem o ao senhor Salve o mando azul e planta, salve o mando azul e branco da favela O que manda, salve o mando azul e branco da favela Parece a maravilha de aparelho que surgiu Volando a sua padeira do Brasil Nossa Senhora parecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É, tem uma reta individual E essa missão do samba Abençoando a festa do menino Prando lá Pongela Pega o C小 Pностью de Terra Em a doença que volta essa voz que chama Pongela Ponteira Pandeira de menino Abra o pé do Espírito Santo Do Deus com o samba A pastora dos pastores Vem chegando da cidade da favela A defender as suas cores Como que ele é a santa missa da capela Salve, salve, salve Salve, salve, salve Branco e branco da motel Descobre o palco e o palco de carnaval Salve, 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 salve Salve, 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 salve Pau, salve, salve Malquil, salve Branco e branco da favela Descobre o palco e a briga Descobre o palco e o palco de carnaval Usada, salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Aplausos Aplausos